Ainda de madrugada Exato uma prece em canto Pedindo ao patrão santo Que o dia seja abençoado Sou um cristão de campanha Vida chucra e sem vício Enforquilhado nos bicho Não me entrego assim ou mais De terza deixo pra trás Vanda abro o peito em louvor Cantando pra o criador Minha alma se satisfaz O dia já vem carento Eu calço, papai, esfora Porque no romper da aurora A lida separa a bruta Nisso meu bingo me escuta E relincha no galpão Como quem faz prontidão Pra sair em recluta Sou um cristão de campanha Vida chucra e sem vício Enforquilhado nos bicho Não me entrego assim ou mais De terza deixo pra trás Vanda abro o peito em louvor Cantando pra o criador Minha alma se satisfaz Na mangueira um aporreado Bufando de cola erguida De grina grossa e comprida Sabe que o dia promete Pois do mal eu faço um frete Por mais veia que seja Pra me levar pra igreja Ou pra deixar boi no brete Sou um cristão de campanha Vida chucra e sem vício Enforquilhado nos bicho Não me entrego assim ou mais Tristeza deixo pra trás Quando abro o peito em louvor Cantando pra o criador Minha alma se satisfaz Meu busco segue comigo Parejando aqui e ali Foi desde cedo aprendi Que um cachorro é um amigo E no meu viver prossego E no meu viver prossego Minha alma se satisfaz Vai um abraço da banda Obras do Rei pro nosso amigo Negão Gaiteiro Compositor dessa baita marca gaúcha Rádio Lomba Grande Um abraço meu irmão Vemos juntos e não afrouxemos Lomba Grande Um abraço meu irmão Vem continuar pro meu irmão Vem continuar Vem continuar Vem continuar